Com a conta da lembrisma com o cristal É o encontro de irmãos de fé redimidos Começou vivendo na terceira final Além do rio existe um lugar pra mim Além do rio existe paz Além do rio a vida não terá mais fim E com Jesus virei morar Podemos cantar com alegria porque nós vamos para o céu Nós vamos para a casa Cristo logo voltará e nos levará para lá Eu vou para o céu e já não demora Minha espera logo vai terminar Descredite que sou de Jesus Pra sempre em nada poderá me avalar Nada logo Cristo